Anotar cada gasto diário, do cafezinho às compras de supermercado. Esse é um dos bons hábitos, segundo os consultores financeiros, para quem não quer passar da conta. E ainda, cuidado com a sensação de estabilidade. Ela pode tirar você de uma vida tranquila, como fez com o Augustus. Acompanhe. Todo mundo quer ter esse poder de comprar, de presentear, principalmente nessa fase do final de ano agora. Então, isso leva muita gente a meter o pé pelas mãos. É, Augustus tem razão. Hoje, o servidor público entende como perdeu o controle e ficou superendividado. Quanto chegou a sua dívida? Olha, 105 mil reais é o valor dela, é de endoidecer qualquer um. Hoje, ainda devo o restinho dela no consignado. Graças a Deus, daqui a menos de um ano eu termino de pagar tudo. Em 1997, passou em um concurso. A estabilidade trouxe à família dele a falsa impressão de que o salário de servidor resolveria todos os problemas. A família de qualquer servidor público federal não é só filho, neto, é pai, mãe, irmão, é uma gama de pessoas que um servidor público carrega e leva na frente. Então, geralmente, as pessoas contam muito com o servidor público federal. Foi isso que aconteceu com você. Foi exatamente isso. O superendividamento começou com a oferta de crédito ilimitada. A tentação pegou Augustus de jeito. Bancos nos assediavam constantemente, oferecendo crédito, conta. Eu cheguei a ter quatro contas. Em bancos diferentes? Em bancos diferentes. Cheque especial, cartão de crédito, né? Depois o consignado. Para evitar que mais brasileiros percam o controle, existe um projeto de lei no Senado que altera o código do consumidor para prevenir o superendividamento. Afinal, acostumar com a conta gorda é fácil. O desafio é quitar os débitos. E o pior foi achar que o crédito consignado seria a solução. Peguei o empréstimo consignado, sanei as dívidas com os bancos, sanei os cartões e fiquei no empréstimo consignado. Mas aí entra outra história. O que acontece com o empréstimo consignado? Os bancos vivem em concorrência por causa de juros. Então, você passa um ano, fica um ano para te negociar, mas cada vez que você vai negociar, você deve mais. Então, você amplia o prazo. A conta bancária adoeceu. A saúde nem se fala. Sem conseguir pagar as contas, ele já não dormia mais. Uma coisa que eu não quero para ninguém. A situação financeira agravada, ela pode te adoecer. Você não dorme direito, você fica estressado, a sua produtividade cai. Entendeu? Você se sente muito mal e você adoece. Adoece. E foi isso que aconteceu comigo. Eu adoeci e eu, na época, perdi a minha gratificação. Perdi a gratificação e uma vez que eu perdi a gratificação, eu passei a sobreviver praticamente com... Descontava o meu empréstimo consignável, eu ficava com menos de 30% da minha renda para sobreviver. Essa questão dos 30% sobre a renda é relacionada ao limite máximo que a pessoa deve ter empréstimos consignados. E ainda assim, 30% é muita coisa. Então, as pessoas têm que reduzir isso o máximo possível. É a lei, né? Mas a gente pega aqui clientes que têm 50%, 60% da receita comprometido com dívidas. E aí a qualidade de vida como fica? Comprometida, né? O que acontece? As pessoas, elas pegam o empréstimo por antecipar sonhos. Então, você está antecipando ali realizações que você deveria esperar por elas para poder pagá-las à vista. Os juros que você paga é o preço da ansiedade que você tem. A salvação foi um curso de educação financeira. Além de ensinar como sair desse poço sem fundo, Augustus aprendeu também para que serve uma cooperativa de crédito. No banco público, hoje, você vai na máquina e pega o empréstimo, você não tem aquele contato mais com o gerente. As cooperativas, elas possibilitam essa interação. Ainda existe, como se fosse banco lá da época dos nossos avós. Eu comecei a me organizar mesmo para valer com tabela, com esse tipo de coisa, quando eu fui morar sozinha. Eu fui morar sozinha com 18 anos e, assim, eu precisava me organizar. Porque o dinheiro do meu estágio, do meu trabalho, era o que cobriria todos os meus custos de faculdade, de tudo. Água, luz, telefone. E eu precisei me forçar a me organizar para isso. A organização já faz parte da rotina. Tudo na ponta do lápis. Ou melhor, na ponta dos dedos. Os gastos da família são controlados por meio de aplicativos no celular. Até o cafezinho é contabilizado. Antes mesmo do Theo chegar, o planejamento era prioridade. Que sorte a dele. A gente fez uma poupança específica para ele, para que ele tenha um respaldo financeiro, para que a gente consiga fazer isso sem precisar enforcar as nossas finanças, as nossas contas atuais. Então, por exemplo, a gente fez mais ou menos uma prévia. Durante cinco anos a gente poupou um montante para ele e que faça valer pelo menos até uns seis, sete anos de escola para ele. Bianca conta a estratégia de todo mês para ficar com a conta no azul e engordar a poupança do Theo. Se você aí de casa quer uma boa dica, ouve só. O que a gente normalmente faz é, a gente tem esse montante por mês, referente ao meu salário e ao salário do meu marido. A gente junta tudo e a gente tira 20% desse montante. Independente de qualquer coisa, 20% do nosso salário vai para a poupança. Desses 20% que vão para a poupança, a gente tira mais ou menos uma média de 5% para fazer investimento. Então, a gente abriu, por exemplo, investimento em bolsa, a gente abriu investimento em alguns produtos de banco, a gente abriu investimento para tesouro. Enfim, a gente pensou de forma bastante criteriosa como a gente iria investir e conseguimos organizar isso de uma forma muito bem feita. Pelo menos até agora isso se resultou de uma forma muito bem feita. Hoje na internet existem várias planilhas para ajudar as pessoas, mas o bom e velho caderninho sempre funciona. Então, é importante que se liste todas as contas que você tem a pagar no mês e todas aquelas continhas que a gente gasta no dia a dia e muitas vezes nem percebe o quanto se gasta na farmácia, o quanto se gasta com transporte, o quanto se gasta com alimentação. Estipule o limite para cada uma dessas despesas e vá acompanhando ao longo do mês o quanto já se gastou. Isso é essencial para saber para onde o seu dinheiro está indo e como você pode também economizar e fazer escolhas mais eficientes com o seu dinheiro. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana a gente fala das pessoas que deixam o país para estudar. Você vai conhecer as histórias e as leis brasileiras sobre o intercâmbio estudantil. Até lá! Tchau! 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 Tchau!